Eu acho que a Universidade Federal tem dois momentos que são divisores de água. Primeiro, a própria fundação da Universidade na década de 60. Depois, o início da interiorização da Universidade Federal, que se deu com o campus de Itabaiana. E esse processo partiu de uma mobilização em nível estadual, em vários municípios, para que se chegasse àquele município que, de fato, apresentasse as melhores condições de infraestrutura e a melhor articulação também política para que a Universidade começasse o seu processo de interiorização da melhor forma possível. O processo de interiorização da Universidade Federal do Sergipe era, na verdade, sonhado pelos itabaianenses. Desde a década de 70, nós já tínhamos historiadores cobrando a presença de uma universidade que atingisse a população de Itabaiana. Esse processo vai se organizar cada vez mais com a implantação do PQD entre fins da década de 90 e início do século XX, mas ele vai se transformar num projeto de expansão, realmente, na gestão do professor Josué. Um projeto elaborado no ano de 2004, que previa a expansão da Universidade Federal do Sergipe. Fiz concurso aqui para o FES Campus de Itabaiana em 2006. Eu, juntamente com um administrador, um técnico de química e um contador, tomamos posse lá em São Cristóvão, no dia 31, e nesse mesmo dia nós viemos para cá. E aí eu passei no concurso da Universidade Federal do Sergipe, vim para o campus de Itabaiana específico já o concurso, assumi, tomei posse e no mesmo dia eu fui ao campus. Chegamos aqui, tinha praticamente, a estrutura não tinha, não tinha estrutura, inclusive os laboratórios não estavam prontos ainda, começaram a ser feitos. E como não tínhamos laboratórios disponíveis, a gente ficava na parte administrativa. A gente ficava na parte administrativa, ajudamos a montar a biblioteca, né, as bibliotecas chegaram às estantes desmontadas, a gente desmontava. Então, no primeiro semestre, a gente ficou na parte administrativa somente. E depois é que o campus foi começando a ter estrutura, né. Quando nós chegamos aqui, nós só tínhamos uma sala junto com os técnicos, com secretaria, né, aqui no andar de cima do Bloco C. Então, nós não tínhamos muito espaço para trabalhar, nós não tínhamos espaço, nós dávamos aula e a gente tinha que dar aula e ir embora, né, porque não tinha como, não tinha internet, não tinha bebedouro, não tinha nada. E, aos poucos, né, a gente foi conseguindo, por exemplo, no nosso caso, esse espaço aqui e os outros laboratórios ainda estão... Na realidade, o Bloco C embaixo, esses laboratórios todos estavam sendo construídos, né, colocando azulejo e tudo, enquanto a gente, no andar de cima, tentava, né, dar aula. Foi um grupo muito pequeno que entrou no início, foram convocados a início sete técnicos administrativos só para compor o corpo administrativo. Então, dois administradores, eu e Deoclésio Jorge, que assumimos na ocasião... Ele assumiu, entrou um pouquinho um mês antes, eu assumi em setembro de 2006. E, ao chegar lá, eu fui conhecer o campus, conhecer a realidade do que era o campus interior, que eu não conhecia, da universidade. O professor Sandro Holanda, que era o diretor na ocasião, me recebeu e me apresentou o campus, existia a estrutura, que era do Caique, já tinha começado as aulas há um mês, mas ainda tinha toda a estrutura administrativa e como ia funcionar tudo para a gente organizar, né. Então, assim, a expectativa era grande e eu tenho muito carinho pelo campus por isso, porque é como um filho que você pega recém-nascido e vai criar ele. Eu lembro bem da sessão da Câmara Municipal, quando a Itabaiana foi apresentar o que ela oferecia para a Universidade Federal para que possibilitasse essa implantação lotada. Então, a cidade, toda a imprensa local, os movimentos sociais, toda a representação política e comunitária estava lá presente, lutando. Eu acho que aquele momento foi efetivamente determinante para que Itabaiana fosse a escolhida como primeira cidade onde a Universidade Federal de Sergipe chegava de fato, não era mais um campus avançado, não eram mais os programas que a gente tinha em nível de interior, era agora, de fato, um campus da Universidade Federal de Sergipe implantado naquela cidade. Alberto Carvalho é um filho ilustre da cidade e que ele tem uma história extremamente importante na Universidade Federal de Sergipe, formado em Direito e que foi professor do curso de Economia. Ele ingressa na Universidade Federal de Sergipe em 1964, era um literato, era um homem que amava o cinema, gostava bastante de ler. As entrevistas que nós lemos a respeito de como eram as aulas do professor Alberto Carvalho eram consideradas as aulas extremamente interessantes, ele conseguia aprender a atenção do aluno e ele tinha uma popularidade, eu diria que ele era uma pessoa popular e afeito ao esporte, tanto é que o hino do Itabaiana, a letra do hino é de autoria de Alberto Carvalho. Alberto Carvalho foi o autor da letra e era, além de poeta, um escritor. Com continuidade do trabalho do professor Sandro Holanda, nós procuramos encerrar o período de implementação do campus e iniciar o processo de consolidação do campus. Esse processo de finalização da implementação passava por vários aspectos. Passava, primeiro, pela formação dos departamentos, que consistia em contratar por meio de concurso público dez docentes por departamento, que são dez departamentos ainda hoje no campus. e, segundo, trabalhar na implementação de uma estrutura física mínima que fosse suficiente para o desenvolvimento das atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão, que passou pela criação de laboratórios de pesquisa, pela aquisição de veículos como micro-ônibus, como caminhonete, como veículos de passeio. E, sobretudo, foi procurar implementar uma cultura democrática de gestão com a ampla participação dos colegas docentes e dos nossos colegas técnicos administrativos. Em 2008, quando nós chegamos, nós tivemos uma certa dificuldade, que o curso Ciências Contábeis foi um dos mais difíceis para... que enfrentou mais dificuldades na sua implantação. é o fato de nós termos dificuldade com relação ao corpo docente. No país, nós temos poucos cursos ainda hoje de mestrado e doutorado, claro que esse número ampliou, então nós temos poucas pessoas com qualificação, com formação para o magistério. Naquele momento, então, além de mim, já tinha um professor, o professor Ziel Santana, que é o primeiro professor do departamento, e em seguida, em 2008, quando eu cheguei juntamente com uma colega, então foi quando nós começamos o processo de, enfim, maior consolidação do curso, com três professores. O perfil do regresso, de fato, são professores da educação básica, alguns com mestrado, fazendo mestrado, doutorado, alguns são professores até aqui na própria universidade, além dos regressos dos cursos de bacharelado, de administração, ciências contábeis, tem formação, que ajudam na estrutura comercial da cidade, tem todo o aparato para fazer isso. Além disso, nos concursos públicos do professor do estado, por exemplo, nós temos um alto índice de aprovação dos alunos do curso Itabaiana, como, por exemplo, vou dar um exemplo, o departamento de matemática, todos os egressos que fizeram o concurso, eles foram aprovados nesse concurso. Então, é um dado muito importante, é um dado que deve ser divulgado e proferido, porque o campus Itabaiana tem que existir para servir a sociedade sergipana, servir o agresso sergipano, e acredito, finalmente, que nós estamos fazendo esse papel muito bem. Itabaiana é o primeiro fruto da expansão do plano de reestruturação das universidades federais aqui em Sergipe. O campus Itabaiana tem uma importância muito grande no movimento e na estrutura daquela cidade. Itabaiana tem que ser vista antes do campus e depois do campus. E a sociedade itabaianense recebeu, desde o início, com muito carinho, com muito entusiasmo, a chegada dos cursos, a permanência dos cursos. E os jovens daquela região tiveram a oportunidade de materializar sonhos, sonhos que foram possíveis, gasta, graças a este plano de reestruturação criado pelo governo federal em 2006. E que hoje é uma realidade. Muitos dos primeiros alunos já terminaram seus doutorados ou doutorandos e estão voltando a ser professor, a ministrar disciplinas como professor naquele campo. Em 2006, quando o campus foi inaugurado, eu saí para fazer o mestrado e dois anos depois já fiz o concurso e comecei a trabalhar aqui no campus. É interessante que, na época, eu sou ex-aluno da UFIS, lá do campus de São Cristóvão, e muitos alunos tinham que sair daqui de Itabaiana para estudar lá. Muitos alunos precisavam se deslocar daqui de Itabaiana, região próxima, Campo do Brito, Ribeirópolis. A gente via que, a princípio, o campus estava em formação, ainda está em formação. Tinha algumas dificuldades, por exemplo, a biblioteca, segundo a turma, a gente estava entrando, estava começando a implementação da biblioteca. Os professores chegando, o período de adaptação, a dificuldade que o aluno sempre tem, até agora com a experiência do professor, a dificuldade que o aluno tem nessa transição do ensino básico, ensino médio, para o ensino superior, tem muita defasagem. Tem um dado que eu nunca vou esquecer. Uma das práticas que nós tínhamos lá na direção era procurar acompanhar o fluxo de entrada, permanência e saída dos alunos. Com isso, nós contávamos com o apoio dos técnicos administrativos, do pessoal, os técnicos em assuntos pedagógicos, que nos ajudavam nesse projeto. E um dado que nos impressionou muito, que eu posso me lembrar de imediato, é que os pais dos alunos do curso de pedagogia, da primeira turma do curso de pedagogia, os pais, haviam 77% dos pais que eram analfabetos. Então, criar uma universidade, criar um campus, criar curso superior público de qualidade num contexto como esse, quer dizer, é uma coisa... Eu sou empolgado, entusiasta. É uma revolução, na verdade. Você pular de uma geração para outra, de 77% de analfabetos para curso superior, quer dizer... Então, eu acho que foi muito acertada a decisão. Na minha visão daquela época, como aluno, a gente poderia perceber essa preocupação. Por exemplo, os professores criaram um curso pré-calcul. Justamente para isso, para tentar acionar boa parte dessa dificuldade que vinha do aluno do ensino médio. O campus Itabaiana tem uma peculiaridade muito interessante. Por ser um campus que é pequeno, você tem um contato muito grande com os colegas, os colegas, os professores, e também com os alunos. E com isso, você acaba conhecendo os alunos, você acaba sabendo o perfil de cada um. Isso ajuda muito na questão de quando você quer trabalhar com eles, na parte de pesquisa, na parte da extensão. Em termos de infraestrutura, a gente está conseguindo atender um pouco das nossas necessidades. Em termos de produção científica, a universidade, e o campus Itabaiana mais especificamente, tem conseguido participar basicamente de todos os grandes programas institucionais, inclusive de CAPES, CNPq, os professores e os alunos participam bastante. Isso traz um retorno para a comunidade Itabaiana interessante, porque são pesquisas sobre Itabaiana, são pesquisas sobre os municípios, dos mais diversos temas, dependendo da licenciatura ou do curso de bacharelato que vai fazer a pesquisa, o tema vai variar. Mas a produção científica sobre o interior e sobre o próprio estado de Sergipe tem crescido, os professores e os alunos têm contribuído bastante. Itabaiana, por ter sido o primeiro campus de expansão, ou seja, foi o primeiro que chegou no interior do estado, ele trabalha muito com as características locais. Muitas das pesquisas de Itabaiana têm esse enfoque, o que é muito importante, porque a região no entorno dela ganha muito. Consequência disso são os PBICs, os prêmios PBICs, os destaques, os prêmios de destaque da administração científica, em que três a quatro trabalhos foram contemplados como o primeiro colocado, que são os campos do interior. Como alguns exemplos de projetos envolvidos aqui no campus que aproximam o campus Itabaiana da Sociedade Sergipana e principalmente do Agreste, nós temos a Alquimé, que é um projeto onde aproxima os alunos da educação básica com a pesquisa. Tivemos também a corrida da UFIS Itabaiana, que aproximou a UFIS Itabaiana com a Sociedade Itabaianense da região, como evento esportivo. Além dos projetos PIBID, que são os programas de iniciação à docência, que têm um forte laço com a educação básica e o ensino médio e fundamental. Além desse projeto, temos também o PIBIC e o PIBICS, onde os projetos desenvolvidos nele, boa parte dos projetos, são desenvolvidos na região Itabaianense, na região do Agreste Sergipano. Isso é um fato que deve ser enaltecido, porque os projetos de extensão aqui da região, eles atingem de fato a região Itabaianense, aproximando ainda mais o aluno, o professor com a sociedade Sergipana. Eu acho que tudo isso é importante para que a gente possa crescer e possa receber mais alunos, mais alunos poderão vir aqui e fazer sua pós-graduação. Inclusive, alunos de São Cristóvão, alunos de outras universidades também, não só os nossos alunos aqui. Um fato importante também que temos aqui no campus, que no campus hoje nós já temos duas pós-graduações em funcionamento, que é o Prof. Letras, o Mestrado Profissional em Letras, e o Prof. Mática, o Mestrado Profissional em Matemática. Além disso, nós temos um curso que já foi aprovado no Conep, que está sob submissão da CAPES, que é o Mestrado em Ciências. Do ponto de vista da extensão, nossos professores têm uma atuação também de destaque, porque as escolas vêm para o campus, os professores vão até as escolas. No caso dos cursos de bacharelado, os professores e os alunos estão sempre nas empresas, estão sempre fazendo uma interlocução entre eles. Então, em termos de avanço científico, de produção do conhecimento, eu acho que o campus tem conseguido atender aquilo que se espera de uma universidade. As pessoas que foram para o campus de Itabaiana, as pessoas que foram para a implantação, o corpo administrativo, o corpo de docentes e extensivo aí também aos discentes, estavam efetivamente imbuídos no propósito de construir ali um campus que fizesse a diferença. Então, eu acho que quando a gente percorre a universidade e os demais camp, pelo amor de Deus, eu não quero em nenhum momento ofender aos demais, mas no campus de Itabaiana, a gente percebe essa diferença na relação dos professores com os estudantes e com o corpo administrativo. Ali é uma relação muito mais próxima. Eu diria que nem é só porque é menor, porque o campus de Laranjeiras nem é tão maior, nem é maior, aliás. O de Glória está começando, o de Lagarto já está se consolidando de fato, mas é porque ali o processo começou com a proximidade desde o começo. Era um campus que a comunidade queria muito, entendeu? E lutou por ele. Então, como a comunidade queria, e ela queria que os seus filhos estivessem lá dentro, isso foi repassado para os filhos, que por sua vez contaminou o grupo de docentes e a administração da universidade, e fez dali uma experiência de fato exitosa, que até hoje, todas as vezes que eu visito o campus, eu percebo ali que a relação ainda é muito boa, de pertencimento. Eu acho que a melhor palavra que pode definir aquele campus é uma relação de pertencimento que vem do seu nascedor, desde a mobilização, e que ao longo desses dez anos vem se consolidando. E os estudantes do campus de Itabaiana fazem questão de se referenciarem ou de se identificarem como do campus de Itabaiana. eles são da Universidade Federal de Sergipe, do campus de Itabaiana. Isso é muito bom, porque faz com que o processo fique muito mais fácil de ser conduzido pela administração e pelo corpo docente e pela universidade como um todo. A trajetória de Itabaiana, antes e após o campus, podemos ver o grande crescimento que houve. Acho que Aracaju, Itabaiana, Macambira, e essa região toda, se mobilizam para cá. eu tenho colegas, apesar de São Cristóvão ser bem perto de Aracaju, eu tenho colegas de São Cristóvão aqui, cursando aqui em Itabaiana. O que é isso? Isso mostra o quê? A mobilidade, tanto das cidades vizinhas, como de cidades bem distantes. Tenho colegas da Bahia, um curso de sistemas aqui no Nordeste, aqui em Itabaiana, em São Cristóvão, Laranjeiras, tendo outras opções, e a gente vem para onde para Itabaiana. Acho que isso daí é um crescimento que pode se destacar, como se está se destacando, por ser o curso de sistemas, por ser o primeiro no Nordeste, ficando décimo primeiro no Brasil, não é nada. Isso daí acho que é uma conquista que tanto para a cidade como também para o campus. 1.500 alunos já formados, mais de uma centena de professores e técnicos administrativos e ainda os terceirizados. Então, isso deu uma dinâmica para a universidade e trouxe uma possibilidade dos alunos estudarem em uma instituição pública de qualidade. Aqui no campus, a gente realiza várias atividades formativas na pesquisa, no ensino, na extensão. E, para mim, como professora, participar da construção de novos profissionais e, mais ainda, de pessoas, porque o que eu mais vejo aqui é a importância que o nosso trabalho tem para formar pessoas e possibilitar experiências que eles não tinham. Comemorar 10 anos tem muitos significados e depende do ponto de vista. Quer dizer, se você pensar da lógica do aluno, que vem de uma família vulnerável socioculturalmente, um aluno com família com trajetória de analfabetismo e esse aluno se forma no curso superior, muitos desses alunos foram para o mestrado. Eu tenho alunos que já estão no doutorado, alunos que já estão no doutorado em vias de defender o doutorado. E não sou só eu, são vários colegas de Itabaiana que têm essa experiência. Nesses 10 anos do campo Itabaiana, nós temos uma vitória muito grande para o Estado de Sergipe, porque nós conseguimos formar pessoas que estão no mercado de trabalho, pessoas que estão ajudando a conscientização política, histórica da cidade. e representa um avanço na melhoria educacional nos termos gerais, não só no ensino fundamental e médio, também como em termos do nível superior. Nesses 10 anos, nós avançamos. Talvez não tenha sido todo o avanço que nós queríamos, justamente por a falta da limitação do espaço físico, de recursos. Então, nos próximos 10 anos, o que a gente precisa é melhoria, sempre precisa melhoria de construção de trabalho, tanto para os docentes, quanto para os técnicos, quanto para os alunos. Que os alunos tenham um espaço melhor ambientado, mais ainda ambientado, e que os técnicos e professores se sintam cada vez mais acolhidos aqui no campus. E, sem dúvida nenhuma, assim faremos de forma integrada a universidade e a sociedade dialogando para a construção de um futuro ainda melhor. Parabéns Itabaiana, parabéns aos professores que fazem Itabaiana, aos servidores técnicos administrativos e aos alunos. Vocês, sem dúvida nenhuma, são hoje os protagonistas da história da nossa universidade. Parabéns a todos, parabéns ao povo itabaianense. Parabéns Itabaiana, parabéns ao povo itabaianense. 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 O que é isso?